Existe melhor temperatura para fazer o Dry Hoping? E aí galera, beleza? Meu nome é Edu Ancelo, professor e coordenador aqui do curso Cervejeiro Caseiro da Escola Superior de Cerveja de Malte. Esse é mais um vídeo do nosso quadro Descomplica, porque a gente descomplica as perguntas de vocês, tá? A pergunta de hoje é o seguinte, é do meu amigo Carlos Rodrigues Jr. Ele pergunta o seguinte, melhor temperatura para Dry Hoping? Além disso, ele pergunta melhores lúpulos neozelandeses e australianos. Legal, vamos começar de trás pra frente, melhores lúpulos australianos? Eu recomendo todos. Todos os lúpulos australianos, eles têm um potencial aromático incrível. São muito aromáticos, você tem notas de maracujá, notas frutadas, manga, pêssego, fruta de caroço grande. Então, Galaxy, Vic Secret, ela, são todos lúpulos que têm um potencial gigantesco. Evite utilizar esses lúpulos na fase quente, porque eles são muito caros, tá? Se você utilizar na fase quente, todo o óleo essencial que é o que vai te dar aroma no Dry Hoping, ele vai evaporar, beleza? Então, dê prioridade para esses lúpulos no Dry Hoping mesmo, tá? Agora, em relação à temperatura, na verdade, assim, depende muito do seu objetivo. O que a literatura e os testes que a gente faz aqui nos mostram. Cada temperatura, ela vai te trazer um sensorial distinto, um sensorial diferente. Independente da variedade do lúpulo, se você faz o Dry Hoping a 4 graus, por exemplo, tem a ciência que vai demorar um tempo a mais para a transferência de massa, né? Agora, a gente passa a interpretar o Dry Hoping como uma transferência de massa, transferência de óleo essencial para a sua cerveja, que agora já fermentou, tá? Quanto menor a temperatura, mais vai demorar para essa transferência acontecer. Quanto maior a temperatura, mais rápida vai ser a transferência de aroma, a transferência de compostos. Só para você ter uma ideia, a 19 graus, em dois dias você tem o auge da extração dos compostos, os hidrocarbonetos que são responsáveis pelos aromas. Quando você reduz a temperatura para 4 graus, esse tempo vai lá para 4, 5 dias. Se você está numa realidade caseira, o tempo não é problema. Agora, em uma cervejaria, um, dois dias é bem decisivo, tá? Então, eu não consigo responder essa pergunta como você espera, tá? Vai depender do seu objetivo e, principalmente, faça teste, teste, teste e mais teste. Gostou desse vídeo? Deixa o joinha, deixa o like, ativa o sininho para você ser o primeiro a receber, tá? Deixa uma pergunta também, beleza? Até o próximo, galera! Valeu!